Mais um aluno assim totalmente distraído, com as pernas abertas, toda a vida não está com a mão na cabeça. Esse comportamento denota que ele não está muito interessado na vida dele. Ela até perguntou pelo lugar e tal, ficava interessado na polícia, mas quando você chegar a ser policial, você tem que ser um bom aluno, tem que estudar. E a gente está aqui com a comunidade, vocês como profissionais. No bolo da polícia, a disciplina é o principal elemento que faz diferença do aluno. A disciplina nós temos de todas as formas. Você prestar atenção na hora que você tem que acordar, no horário que você tem que tomar café, tem que almoçar, tem que jogar o ventre, tem que tomar banho. Isso são situações que você tem que ter disciplina para poder fazer na sua vida. Você tem que ser disciplinado para isso. Então, no bolo da polícia, a disciplina é muito séria, é tratada com vigor e exigência. Eu passei 11 anos com a minha vida assim, professor é senhor, professor é autorizado, aí a pessoa não respeita o professor, não respeita o colegia, não respeita o autorizado, desrespeito, desrespeito e vai acabar na cadeia, porque não vai respeitar nada. A família de vocês tem que ter responsabilidade com vocês, professores, eles são orientadores, eles vão dar o caminho, com as ferramentas de pedagógico, com essa situação aqui que vocês estão aqui, para assistir filmes e depois fazer uma prospecção, vamos dizer o que é que é vídeo de filme, eles têm que estar aqui prestando atenção, porque é uma oportunidade que o professor está dando. Cada um de nós é que somos responsável pelos nossos destinos. A minha soldada do motorista ali é cabo, até não fiz a terapia, se perde, cabo se perde. Então, cada um de nós deve fazer o nosso futuro. Agora, quando tem oportunidade, a pessoa não aproveita, aí no futuro pode não ter uma felicidade que tenha uma escultura, de ser uma pessoa cidadã, de bem, tem um emprego, tem o orgulho de vir aqui no colégio e estar fazendo um curso, dá servir a exemplo para os outros. Ele tem que estar aqui, dentro de vocês. Porque a sociedade é informada por todos nós, aí é livre de ter oportunidade, ótimo, muito bom. Mas, quem precisa de mais ajuda? A vocês. A sociedade mais vulnerável, mora na comunidade. E acabar com esse mistério, que a polícia vai para a comunidade, para a violência, para... Não, tem que estar próximo, tem que se aproximar. Vocês, não tem medo da polícia, e a polícia está de graça perto para receber vocês. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer.